Em Feira Nova, a cidade da Farinha. A gente está aqui no meio do circuito Eco Bike. Um dos circuitos mais evoluídos, um dos circuitos mais... mais genial que tem aqui no Nordeste de Câmbico. Eu quero falar aqui com o meu amigo... Júnior. Júnior, fala um pouquinho a respeito do circuito Eco Bike. O que é que ele acha do circuito Eco Bike, Júnior? O circuito está sendo massa mais uma vez, mais um ano. Pedalando aí, pessoal aqui, muito bom, do Camaragibe. Muito bem. Muito bom, muito bom o pedal. Estamos juntos aqui com... Dias, fala aí, Dias. É um prazer estar aqui com os nossos amigos, companheiros de pedal. Vamos lá. Mais um pedal aí, bicho. Valeu mesmo. Valeu, sim. Estamos juntos. Feira Nova, valeu.